Eu sempre falei, eu faria um ensino superior. Quando criança não sabia dessas dificuldades que seriam, né? Pra eu conciliar essa rotina de estudo, trabalho, cuidado com família, foi bem complicado. Eu dormia pouquíssimo, saia bem cedo com a minha menina pequena ainda, né? Cuidava da minha avó, cuidava dela, cuidava de mim. Quando tava tudo mais ou menos quietinho, aí eu conseguia sentar pra estudar. Quando entrei na sala de aula, algumas estranharam. As crianças que me alertaram que eu era a única professora negra especialista na escola. Faz um ano, mais ou menos, que eu dou aula pra EJA, pensando de jovens e adultos. E eu falo pra eles da minha história, né? Eu falo também que eu não sou formada há tanto tempo assim. Mas eu vejo que eu sou um exemplo de que você, mesmo estando mais velha, você pode começar uma faculdade, se formar e realizar seus sonhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma